Eu chamo o meu Jordan de JJ, roubamos seu rap, seu CJ Ela quer meu dinheiro, mano, ok Pergunta meu nome, eu nem sei, eu nem sei Não sei, mano, aonde que eu vim parar é que ela é louca Eu não sei aonde isso vai dar Eu não sei aonde isso vai dar Eu chamo o meu Jordan de JJ, pra essa minha eu sou Jay-Z Eu não sei o que sua mãe fez, mas tu é a mais linda que eu já vi, eu já vi Vários perreco cor atrás, tô vendo, me tô lá atrás, agora eu não preciso mais Exploro que sua ajuda é falsa na genta Se tu brotar, ela vira a genta da metrô Eu chamo o meu Jordan de JJ, roubamos seu rap, seu CJ Ela quer meu dinheiro, mano, ok Pergunta meu nome, eu nem sei, eu nem sei, não sei Mas não é onde que eu vim parar é que ela é louca Eu não sei aonde isso vai dar Eu não sei aonde isso vai dar Eu não sei aonde isso vai dar Ela já vê, já começa a tirar roupa Baby, eu acho que sei que entra na minha vida Contando esses rex on rex, nem do estúdio Já tô em outro mundo, be on the road Então eu não faço traço, é só o waiver Permanda esse rachixe, eu faço nem ter Mas não é onde que eu vim parar é que ela é louca E eu não sei aonde isso vai dar Mas não é onde que eu vim parar é que ela é louca Eu não sei aonde isso vai dar Eu não sei aonde isso vai dar Eu não sei aonde isso vai dar